Boa tarde, gente. Vim aqui fazer esse vídeo pra vocês, porque tem muita gente me perguntando se compensou eu fazer a charriata. O quanto que eu gastei e se realmente eu obtive sucesso na charriata. Vou mostrar as coisas que eu ganhei e no final eu falo o que que eu gastei. Vou começar pelas fraldas. Eu ganhei, tá aqui dentro do Moisés, as fraldas. Eu ganhei todas essas fraldas aqui. Essas fraldas aqui da personal da Ranga, da turma da Mônica. Essas aqui, que são aquelas tipo cuequinha que a gente veste. Esses são os pacotes grandes. Ao todo são 18 pacotes grandes. E agora eu vou começar com as coisas pequenas e as fraldas pequenas. Eu ganhei esse pacote da Mili também, que é um pacote grande. Ganhei essa clean off aqui, que eu não conheço, mas o cheiro dela é apaixonante. Ganhei também essa aqui, que é um pacote grande, também da Capricho, que eu também não conheço. Ganhei três pacotinhos da Pampers. E também ganhei essa baby sack aqui, um pacote pequeno e um pacote grande. Agora vamos para as outras coisas pequenas. Ganhei kit de shampoo da Johnson. Botonete, sabonete, ganhei chupetinha, prendedor de bico, sabonete. Esse aqui da Ranga. Ganhei esse kit de shampoo e condicionador. Ganhei mais esses aqui. Esqueci o nome dos mequetes, nem esse umedecido. E sabonete. E ganhei também joguinhos de roupa. Ganhei esse joguinho aqui. Ganhei esse crocs. Enorme, né, gente? Ganhei também caderneta de vacina para o Érico. Que é lindinha, viu, gente? Mais o diário também, para fazer o acompanhamento dele até seis anos. Quem quiser estar encomendando também, depois eu passo para vocês. É bem bonitinho, tá? Todo personalizado com as coisinhas para mim fazer as anotações. Aqui do Érico, de acordo com o que ele for crescendo. Esse, mais um conjuntinho aqui de roupa. Esse aqui que é apaixonante. Aqui. Ganhei esse joguinho aqui. Que vem um bode curto. Um bode longo. Mais a calça. Ganhei esse jogo de toalha. Ganhei mais esse bodezinho pequenininho aqui. Ganhei mais esse joguinho aqui de bermuda e camisetinha. Ganhei essa camisa polo aqui. Com essa calça jeans. Ganhei esse nananenê. O cobertor. Ganhei um kit da Natura completo. Um shampoo, condicionador, sabonete, loção, óleo, lencinho umedecido, mais a bolsa. No dia da charriata eu também ganhei 50 reais. E também ganhei um pix de 70 reais. Essas foram as coisas que eu ganhei na charriata, gente. E... Ai, eu também esqueci de falar. O jogo da mamadeira aqui, ó. E o meu total de gasto foi no valor de 490 reais. Se alguém tinha alguma dúvida se realmente compensou ou não, tá aí pra vocês. E aí E aí E aí E aí